Vocês estão brincando de amarelinha? Parece divertido, mas onde será nossa aventura hoje? Vamos construir algo com blocos ou resolver algum problema? Bom, acho que tá tudo bem só curtir a brincadeira de vez em quando. Uau! O que foi isso? Ah não! O Crocchomp tá indo muito rápido! Ele deve tá em apuros! Eu sabia que vocês iam ajudá-lo! Agora vamos pará-lo! Aquilo não o parou! Isso vai ajudá-lo! Ou talvez não! O Crocchomp não é normalmente assim. Alguma coisa deve estar incomodando ele. Talvez ele consiga ir mais devagar se vocês descobrirem o que é. Parece que a vaquinha roxa tem uma ideia. Uau! Uma catapulta! Mas pra que isso serve? Uau! Oh-oh! Ufa! Eu tô tão feliz que você tá bem, vaquinha roxa. E olha, você resolveu o problema. O Crocchomp tinha um bloco preso no dente dele. Como foi bom vocês terem trabalhado juntos pra ajudar um amigo! Pato Pato Ganso! Que jogo divertido! Se a gente tivesse alguma música pra cantar junto... Você já ouviu aquela música? Ah! É o trem musical ABC! Tchau, trem musical ABC! Bananas são um lanchinho tão gostoso! Lá vem ele de novo! Uau! Ele gosta tanto de música que nunca para de tocar! Hoje foi um dia divertido! Eu tô tão cansado! Que bom que já tá na hora de dormir! Ei! É hora de dormir! Por que o trem musical ABC ainda está tocando música? Ele me parece um pouco triste! Vocês acham que ele precisa de ajuda? Sim! Como você pode fazer o trem musical ABC parar de tocar? O trem ABC deve estar cansado também! Ah, parece que a galinha tem uma ideia! Uau! Uma estação de trem! É um lugar perfeito pro trem musical ABC descansar! Você conseguiu! Shhh! Quer dizer, vocês conseguiram! Às vezes, até os trens precisam descansar! Boa noite, amigos! Oh! Não é fácil passear com um cachorro que tem três vezes o seu tamanho! Oh-oh! Papagaio! Pinguim! Toma cuidado com aquele... Bloco! Eu acho que o carro de polícia quer que você limpe os blocos! Nossa! São muitos blocos! O pinguim também quer ajudar! Ah! Eu entendi! O pinguim tá deixando essa limpeza mais fácil e mais divertida! Hum... Acho que vai precisar de uma coisa maior pra limpar todos esses blocos! Oh... Hum... 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 Uau! Assim é muito mais legal! Agora tudo tá arrumado de novo! Vocês já podem voltar para o passeio de vocês! Hum... Hum... Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe! Música... Música... Macaquinho da selva! Quer tocar uma música com os seus amigos? Música... Música... Acho que eles não conseguem te ouvir! Oh... Eles estão muito, muito longe! Música... Seus amigos vão te ajudar a chegar lá Ei! Talvez o trem musical ABC possa ajudar o macaquinho da selva a chegar aos seus amigos Tchutchu! Todos a bordo! Próxima parada! Hora da música! Ah não! O trem musical ABC não tem nenhum lugar pra vocês sentarem Parece que precisam descobrir um jeito de ficarem seguros Bom trabalho! Isso vai ajudar o trem musical ABC a levar você até seus amigos para que possam tocar música juntos Macaquinho da selva! Você conseguiu! Graças aos seus amigos Eu amo essa música! Esse é o jipe de safári E o corredor 86 E tem o carro de polícia Cuidado! Ah não! Eles ficaram de rodas pra cima Eles estão bem, mas estão de ponta cabeça Vocês vão ajudar o safári e o corredor 86 a se desvirarem? Não funcionou! Mas não desistam! Continuem tentando! Tô ficando tonto Isso também não funcionou Parece que o Raccoon teve uma grande ideia Uau! Uma gangorra! É uma ótima ideia! Eu sabia que vocês iam conseguir! Viva! Bom trabalho a todos! Vocês ajudaram seus amigos quando eles estavam com problemas Agora todos podem brincar juntos Vroom! Vroom! Uau! Quantas algas marinhas! Não sei nem dizer o que tem debaixo delas Talvez vocês possam ajudar a limpar tudo isso O povo está ajudando também Mas ainda tem muitas algas marinhas Uau! Uau! Essa passou por perto Uau! São muitas algas Que legal que vocês estão se divertindo durante a limpeza Mas se não se apressarem Não vai sobrar muito tempo pra brincar Vocês formam um time incrível Eu sei que vão pensar em alguma coisa Ah! Parece que vocês têm um plano É uma plataforma Mas o que vão fazer com isso? Agora vocês podem carregar ainda mais algas Bom trabalho, pessoal! Parece que vocês recolheram todas as algas Hora de descobrir se a plataforma funciona Ela funciona! Olha só! Um escorregador! Vocês conseguiram! E por causa desse trabalho em equipe incrível Agora vocês ainda têm tempo pra brincar Uhul! Divirtam-se! Meus amigos Cãozinho e Gatinho Estão se preparando pra descer por aquele escorregador Isso parece tão legal Você tá ansioso, Cãozinho? Viva! E você, Gatinho? Não fica nervoso Eu te acho muito corajoso Prontos? Vamos lá! Você subiu muito alto, Cãozinho Ah não! A escada caiu Agora o Cãozinho tá preso Rápido, Gatinho! O Cãozinho precisa da sua ajuda O que será que o gatinho tá construindo? Eu tô ficando tonto só de olhar pra isso Cuidado aí em cima Parece tão perigoso Uau! Foi sensacional! Não acredito que construiu aquelas pernas de pau tão longas Você é mesmo muito corajoso E agora? Boa ideia! Qualquer coisa fica divertida quando estamos com os amigos Isso parece muito divertido Vocês vão fazer isso de novo? Claro que sim! Disso não há a menor dúvida Vocês adoram deslizar pelo escorregador Ou não! Às vezes cometemos erros Tudo bem Mas você sempre tem que pedir desculpas Desculpas aceitas É muito gentil da sua parte, polvo Agora, como você vai voltar pra sua torre? Hum, vamos pensar O que poderia ajudar o tubarão e a tartaruguinha a levantarem o polvo? Um submarino? Ótima ideia Vai, submarino, vai! Conseguiram! Não tem problema cometer erros Mas sempre precisamos pedir desculpas E ajudar a consertar nossos erros Tubarão? Tartaruguinha? O que vocês acham de dar uma escorregada? Mas tentem não rolar para fora dessa vez Uau! Hoje tem muitos carros aqui A vaquinha roxa está mostrando para os carros para que lado ir Parece que estão fazendo um excelente trabalho também Uau! Olha todos esses blocos que o caminhão de lixo está carregando Ah! O caminhão de lixo e o guaxinim precisam consertar as ruas Você pode falar para os carros desviarem, vaquinha roxa? Uhul! 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 A vaquinha roxa não está conseguindo ajudar os carros a desviarem daqueles blocos Deve ter um outro jeito Isso foi uma ótima ideia Mas eles não podem parar para sempre Uau! Vocês fizeram uma torre para que os carros possam ver vocês melhor Está funcionando Bom trabalho Mantendo todo mundo em segurança Isso parece tão divertido Uhul! Uhul! Passa a bola para o papagaio Uhul! 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 Um... O cachorrinho não quer ficar quieto O que podemos fazer? Uhul! Acho que comida não vai manter o cachorrinho ocupado. O que fazemos? Oh, uma casinha de cachorrinho. Talvez ele possa tirar um cochilo. Parece que o cachorrinho ainda não quer dormir. Talvez ele só queira se divertir como vocês. Vocês podem construir algo para que ele possa brincar também? Um hidrante gigante? É igual ao que o cachorrinho gosta, porém maior. Sim, tá funcionando. E agora ele se diverte. E vocês também. Ah, não! A vaquinha da fazenda tá presa no topo do celeiro. A galinha vai ajudar a vaquinha da fazenda. Mas como é que você vai subir lá? Não desista. Talvez haja alguma outra forma. Olha, eu acho que o caminhão de bombeiros pode ajudar. Nossa, essa foi difícil. Vamos pensar. E se usasse alguma coisa que ajudasse a voar? Ah, o moinho te deu uma ideia? O que você tá construindo? Parece... Uma roda gigante. Não, espera. É uma bicicleta. É... É... Ah, é um avião. É claro. Agora você pode realmente voar. Capita Galinha, estamos prontos pra decolagem. Você conseguiu! Foi incrível! São os e salvos. De volta pro chão. Divirtam-se! Viva! 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 Viva!